Olá, hoje o Concertos Didáticos traz outro encontro entre viola e violão. A primeira obra é um clássico da música de raiz, Tristeza do Jeca. Composta por Angelino de Oliveira, em 1918, a música tem inspiração no personagem Jeca Tatu, do livro Urupês, de Monteiro Lobato. Hoje, Tristeza do Jeca será executada por Adner Sena na viola e Júlia Pires no violão. A primeira obra é um clássico da música de raiz, Tristeza do Jeca. A primeira obra é um clássico da música de raiz, Tristeza do Jeca. A primeira obra é um clássico da música de raiz, Tristeza do Jeca. A primeira obra é um clássico da música de raiz, Tristeza do Jeca. A primeira obra é um clássico da música de raiz, Tristeza do Jeca. A primeira obra é um clássico da música de raiz, Tristeza do Jeca. É um clássico da música de raiz, Tristeza do Jeca. A próxima música é Ponteio, de Edu Lobo. Sua composição foi vencedora no Festival de Música Popular Brasileira da TV Record no ano de 1967. Com engajamento político e consciência histórica, essa música de protesto foi contra tudo aquilo que a jovem guarda representava na época. Confira agora Ponteio na interpretação de Adner Sena e Júlia Pires. A primeira obra é um clássico da música de raiz, Tristeza do Jeca. A primeira obra é um clássico da música de raiz, Tristeza do Jeca. A primeira obra é um clássico da música de raiz, Tristeza do Jeca. A primeira obra é um clássico da música de raiz, Tristeza do Jeca. A primeira obra é um clássico da música de raiz, Tristeza do Jeca. A primeira obra é um clássico da música de raiz, Tristeza do Jeca. Amém. 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 Amém.